Muito obrigado, Sr. Presidente. Na audição realizada ontem na 13ª Comissão, identificaram vários constrangimentos que dificultam a prestação de escorra às populações. Falta de efetivo, dificuldade em fazer escala, falta de planeamento, viaturas antigas e com falta de segurança, viaturas de combate a incêndios a saírem com apenas 3 elementos, falta de EPIs e nesta audição aditaram o déficit da formação, os protocolos do INEM com as autarquias que não dão para suportar as despesas, conselhos em que a emergência médica demora cerca de 2 horas e sabemos que as dificuldades na prestação de escorra se fazem sentir com maior intensidade nos territórios do interior. São várias as alertas dos médicos e dos sindicatos para uma indisponibilidade das BEMER superior ao resto do país. São vários os conselhos que em situações normais têm que esperar mais de uma hora pela BEMER, dou apenas o exemplo de alguns dos conselhos da minha região, como é o caso de Simfãs e Rezende, e também são recorrentes os casos da MERS estar inoperacional em Viseu, na Guarda e na Covilhã. O que demonstrou aqui o PS com esta participação diz-nos que desconhecem muitos destes assuntos e que, naturalmente, que inclusivamente o caso do CODU muitas vezes demorar mais de 20 minutos a referenciar qual é o hospital que está disponível e perdem-se 20 minutos nesta situação e por isso gostava de vos ouvir também nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado.